O tratamento oncológico se envasa no tripé, que inclui a radioterapia, a oncologia clínica e dentro da oncologia clínica, usualmente os tratamentos sistêmicos chamados como a quimioterapia e a cirurgia oncológica. Os três tratamentos são importantíssimos na grande maioria dos pacientes. Alguns pacientes têm uma relevância, um tratamento tem uma relevância para um paciente um pouco maior ou menor. Eu sou radio-oncologista, então a gente vai falar um pouquinho sobre a evolução de radioterapia. A radioterapia é um tratamento que tecnicamente vem evoluindo muito, então com essas técnicas que visam cada vez mais um tratamento eficaz e pouco mórbido, quer dizer, com pouco efeito colateral, a gente é objetivo acertar muito bem o alvo e minimizar esse efeito colateral. Com o objetivo de diminuir o efeito colateral, a gente foi fazendo técnicas mais refinadas, que são as técnicas de modulação do feixe e guiada por imagem, e essas técnicas mais refinadas permitiram que a gente fosse mais ousado no nosso tratamento. Isso significa que hoje eu consigo fazer um tratamento em menos frações, que se chama hipofracionamento. E esse hipofracionamento pode ser desde fazer em cinco aplicações, às vezes até em uma, até fazer em 15 aplicações em pacientes que fariam 35, 40 frações, que é o nome da aplicação de radioterapia. O hipofracionamento, ele vem como uma opção interessantíssima e extremamente eficaz, cômoda para os pacientes, o paciente vem menos vezes tratar, isso é importantíssimo, especialmente no tempo que a gente está vivendo atualmente. E visando esse controle local, um tratamento muito eficiente, baseado na literatura, a gente utiliza os protocolos de hipofracionamento sempre que possível, ou seja, o paciente trata em menos dias, com a mesma eficácia. Um exemplo de hipofracionamento de sucesso, por exemplo, é o câncer de próstata, que é uma doença extremamente comum. Então a gente tratava os pacientes a grande maioria em 37, 40 dias, hoje todos os pacientes tratam em 20 dias na instituição, e eventualmente até em 5 frações, com indicações cada vez mais expandidas.